Quando eu era uma boa menininha Eu perguntava quando crescer Serei eu pobre ou muito rica E eu ouvi assim Quem será, será Aquilo que for, será O futuro não se vê Quem será, será O que for, será Quando cresci Me apaixonei E quis saber Do meu amor Se cor de rosa Seria a vida Ouço o que responder Quem será, será Aquilo que for, será O futuro não se vê Será, será O que for, será Agora que já sou uma mãe Os filhos perguntam mesmo a mim Quem será, será Se serão pobres ou muito ricos Eu lhes respondo assim Quem será, será Aquilo que for, será O futuro não se vê Quem será, será E será, será O que for, 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 será